Fala pessoal, vocês todos me convidem ao mais vivo aqui no canal. Fala pessoal, vamos embora, só pode, e essa é a prova de resistência. Eu fico com um tênis aqui, é esse? Ouviu, cargão? Fala, gritei na mão, pera que tu não se envolve, ela arrumou meu coração. Fala pessoal, gritei na mão, pera que tu não se envolve, ela arrumou meu coração. Fala pessoal, gritei na mão, por favor. É isso ai. Não, não estou com isso, tá? Fala pessoal, gritei na mão, pera que tu não se envolve, ela arrumou meu coração. Fala pessoal, gritei na mão, pera que tu não se envolve, ela arrumou meu coração. Fecha aqui essa, esse negócio de novo. Deixa eu ver aqui. Aperte aqui, não tem negócio. Puxa aqui, vamos ver aqui. Aperta e puxa. Isso. O que é isso, galera? O que vai acontecer? Vai acontecer. Vai ser bem, cara. Espera. Espera, né, se está bem. Tá vendo? Vai ser frio, então. Vejo isso. Estudem. Não, vou gastar tua fenda não, tá? Não bala, tá? Pô, hoje a gente percorpa e precisa pouco dessa dica. Não vou bala aí, senão. Não gaste 60 dólares em suas imóveis, beleza? Aí não tem força pra você. Pra quem tá acompanhando o vídeo aqui no canal, Deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Esse sogro que dá pra teυχar aqui. Coração... pisca! O que coisa que tá molhando de sogro? Essa menúva que é nossa comunicadora. Ah tá, responda! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! É, andando calminha, imaginando uma autoestrada. O negócio vai pra frente hoje, entrando uma autoestrada. Gosto diferente. Sem tocativa. Eu miro na sua, bunda e ativa. Que isso, rapaz? Procura! Ei, tava falando aqui, Torrado. Pô, mano, me botaria mais terror se ele falasse assim. Mala na dispensa, menos o líder. Tá ligado? Não faz sentido o líder que tá botando lá na dispensa. Líder com chance de sair, tá ligado? Até porque quando eu tentei votar no Scooby ontem... Exatamente. Líder não pode levantar. A cabeça não precisa levantar. Tá ligado? Então, tipo... Eu fico assim, acho que não corre. É assim. A gente lá não precisa botar não, porque... Tá ligado. Eu fico assim. Tá ligado. Tá ligado. Tô ligado. Fica mal. Tô ligado. Tô ligado. É primeiro? É. Eu quero ver. 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 Que suave, né? Eu vou ver. Cara, eu vou colocar as joustas camadas cartas 3D Regg... É,номilo, aquela vena só. Uma vena só por cima, na vena só quatro regime. Ah! Quero que eu vou pagar com a senhora frente? Hã? Ah, é só pelo general. Que? Que que? Coi vamoza? Não, 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 não Quero seguir a frente, é isso Não, 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 não Será que ele já está ali? Será que ele não fica lá em casa? Cara, vocês têm umas Acidente, olha Será que eu vou conseguir ver só perdendo Cara, e aconteceu isso, dividi a casa em dois Um puro muro lá fora Eliminar sem paredão machuco Machuco, quase impossível Mas botar pra morar, tipo, num quartinho Afinal, vai ser também morar num quartinho preto Um quarto disso Já adeçou? Programado Eles podem inventar tudo pra ter entretenimento Só pra ter, né, meu cobrado? Não vai apostar Um, dois, três, quatro Número, eu vou deixar na raia Passaram aqui na EA Da EA Pro League A nova maneira de jogar Famous Uma nova forma de competição Exato Será? Com a competição que eu cheguei na apresentação Cara, é que louco Faz o dolo aí, pra ir na predestória Esse, né, na predestória O teu tênis aqui que pegou? Demarelo Tá ali, eu vou botar ali pra... Pra eu botar o meu dinheiro, eu vou botar ali Tu tem espaço? Vou jogar pra passar Será que é isso? É mesmo O chapéu, hein, pai, operado Quanto mais jogo Será que vai ser isso mesmo? Gramado, cada um na sua estação Claro Mais tempo você passa Mas agora, cara Pô, ele tá viajando, eu sei Mas se fosse resistência, tipo De hoje, até quinta Vamos pra Singapura Vamos lá Tidinha mais ou menos Vamos lá Vamos lá Acordo fora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma mão, tá vendo? Dá uma mão, dá uma mão. Não, pra pegar. Ah, tá. As duas lá, por favor. É, é, é. Imagina, casa de praia. Acho que faz um celular. Olha lá, casa de praia dele. Vem, vem, vem. Entendeu? 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 Olha lá. Olha lá. A outra... Dá, eu vou... Irmão, se tivesse que carregar isso Se o ministro tivesse que carregar isso aqui Que eu colo do jeito que ele tá Ele ia voltar rastejando Igual o desenho animado Agora ele ia subir a bunda assim Tá ligado? Sobe a bunda, junta o joelho na cara E estica Imagina só o Gustavo na casa Ele tem que carregar a mala pra ele Tá ligado? Ele ia começar de manhã Pra ele borrar a mala de bola Chegar aqui Quando ele tá com a mala Ele chega lá e fala assim O Gustavo, o Gustavo, a gente não descreça Volta no espaço de volta O Gustavo não tem a frente, mano Ai meu Deus do céu, mano Saga aí, mano Oh, nós dois batemos Desgraçado ficou na minha frente esse carro, mano Porra, mano Aí não tem como Aí vai ter que ir mesmo Então você que buscou esse título Não tem culpa de nada Aprecina o desenho Autore desen Poxa Porra Deixa eu ver Faltam dois, né? Mano, vocês ficam na minha frente, mano Eu vou ficar tocando nessas graças desse carro, velho Porra Não tá dentro da trolô, gente E volta pra ficar batendo direto no mundo Parabéns, Arthur, DG e Scooby Toma o nome do Silvio Ah, mano, vai te fuder, meu Deus do Deus Meu Deus, eu vou montar pra uma ajuda É, mano Aquele assim que se rolaria alguma coisa assim desse tipo Tá, bora, enrola Agora é sério mesmo, mano Eu tô saqueando mesmo Loucura, tá perto da porta, mano? Oh, meu Deus Tá perto da porta, mano E tá perto da porta, mano Tá perto da porta, mano Mas droga a K E aí, pede! E aí, caralho! Filha da puta! Pô, mano, tá demais, mano! Pô, nem me acreditava! 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 Aí eu falei, valeu. Aí eu quero uma hora, acho que depois, ele voltou, aí eu falei, mano, não se parou, já era pro teu tênis. Aí ele quer trocar? Aí eu falei, troco. É o meu mais caro, acho que é o meu mais caro. Aí eu quero trocar? Aí eu falei, quero. Mano, que é muito difícil, acho que ele já tava rodando. Aí eu falei, quero. Aí ele disse, já então, vou trocar. Então assim, já era o mesmo tamanho? Então o meu pé, então o meu era certinho o meu pé. Esse é um pouquinho menor. Esse é um pouquinho menor que o meu pé. Só que ficou, tipo, num número perfeito, tá vendo? Um número de dentes eu não pusei. Só espero. E aí eu vim pra ir falar mesmo sozinho. Nossa, puta, tá correndo. Ah, não acredito. Então, mas é que se eu tava, provavelmente, né, pra detergente, tá bom. Provavelmente, pra ficar com ele, arruelar, 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 não sei o que. Só que é isso. De uma vez que eu tô me preparada, né, mano. Uma coisa que eu troquei, assim, pra faltar uma trocada, então ninguém teve gasto, entendeu? Não pode fazer o escondido. A gente vai descalço ali, na, 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 no jogo da discordia, mas vai correr de ele. É, doado, né, memória da história doado. Sei que foi doado, sei que foi doado, também. Sei que também. Que loucura, hein, Lili? Não, porque sei que foi doado, sei que foi um trabalho, trabalho trabalhado, sei que foi trabalhado. Vamos ser justos, né? Exatamente. É, sei que foi trabalhado. É quando você tirar, né, tem que ver aí. Mas... Olha, olha. Essa aqui é só pegar uma plaquinha. A Jess pegou uma plaquinha, é isso aí. Meu porra da ombro, de ouro, de presença. É o valor da plaquinha que ela levantou, assim. Caralho, mano, que que esse burro verde, mano? Ei, ei. Claro, doações. Que loucura, hein, Lili? Essa é a zarada na casa do caralho, mano. Isso. Se for sair todos, 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 dirigam a porta e eu saí. Fala, onde é a casa? Eu sei lá, tipo assim, ninguém explica nada. Ele chega lá e não tá deu medo de todo mundo. E aí? Acabou, né? Tá... Não é muito medo? Não é muito medo. É, se trata de um negócio de grupo e... É melhor acabar, assim. Não tem que ser um pouco mais complicado. Ah, tá. Não devo funcionar. É melhorconscious. Ah, não chocolate demais! É melhor Joining. É, não sei. Não posso... É um sacrifício recolhe. É queimado aqui deão me encontrar. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom! Bom, bom, bom. O que é isso? 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 Aquela prova do líder para saber que ia direto ao muro. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.